Olá, eu sou Melissa Lorange, desculpa que eu tô um pouco desconjuntada que eu acabei de voltar na rua Você tem uma família nuclear de pai e mãe casados, talvez com irmãos? Você faz parte desta família que tem tios e tias e primos e primas e todo mundo é muito religioso e unido Você não consegue sobreviver a encontros familiares porque essas pessoas são totalmente desagradáveis? Parabéns, você faz parte da tradicional família brasileira E esse vídeo tem como intuito explicar pra você, e eu já falei isso outras vezes, que família não é pra sempre E que você não tem absolutamente nenhuma culpa de ter nascido neste ninho Você não pediu por isso e você pode sim se livrar destas pessoas E vamos lá, você merece se livrar destas pessoas Essas pessoas não te fazem bem Essas pessoas fazem você se sentir a pior das pessoas Essas pessoas fazem você se sentir como se você não pertencesse ao mundo Essas pessoas que deveriam te dar suporte, te fazer bem Elas na verdade te fazem muito mal Estas pessoas não precisam estar na sua vida E claro que a família tradicional hoje tem várias caras Ela pode ser uma família tradicional de pais separados Ela pode ser uma família tradicional de mãe solteira Ela pode ser várias caras de família tradicional Porque na verdade o nosso problema é mais a identidade de família do que exatamente a de tradicional Porque toda família tradicional se acha tradicional por mais estranha e fora da tradição que ela seja Se marido e mulher, por exemplo, tem várias amantes e falam mal de todo mundo da família Mas obrigam os filhos a se comportar bem nas reuniões familiares Não importa, eles continuam sendo completamente normais E aí você que é LGBT ou uma pessoa fora da norma Por qualquer outra razão me pergunta Melissa, oh Melissa, mas eu amo muito os meus pais Não é a minha função educá-los? Olha, não é a sua função Mas é claro que você tem desejo de educá-los E não há nada de errado com isso Porque vamos pensar, esse núcleo familiar, essa instituição família Ela faz parte dessa sociedade que a gente quer mudar E como ela faz parte dessa sociedade que ela quer mudar Ela é o porte do problema que a gente quer mudar É compreensível que as pessoas não aceitem que seus membros familiares não sejam dentro da norma Isto é completamente compreensível Aceitável? Não, eu não aceito isso, mas eu compreendo E aí tudo bem você que é uma pessoa que não faz parte dessa norma Que não se identifica tanto com essa família Tem o desejo de fazer com que eles mudem Com que eles te amem Com que eles entendam que esse pensamento Ele é tóxico e faz parte de uma sociedade horrorosa Que ninguém, na verdade, quer fazer parte Tudo bem, mas vamos compreender uma coisa Vamos aceitar, não é a sua obrigação fazer isso Você não é obrigado, nem obrigada A mudar a mentalidade das pessoas para que elas fiquem com você Elas precisam ter também o desejo de mudar a própria mentalidade por amor a você E se elas não fazem isso Desculpa te dizer, elas não te amam de verdade E você não precisa disso Eu tô falando tudo isso, mas a minha família nuclear Que é a minha mãe e meus irmãos São pessoas ótimas, né? Eu amo a minha mãe Minha mãe, inclusive, acabou de botar o foco nesse vídeo Eu vou descobrir depois se tá focado mesmo Ela me ajuda a gravar Eu tenho uma relação ótima com elas Meus irmãos também A gente se entende, tá tudo bem Então você pode estar se perguntando assim Mas essa bússia que tem a sua família Que apoia ela a fazer drag Tá dando opinião Deixa eu te contar uma coisa Eu tenho um pai completamente psicopata Que me ameaçou por várias vezes De várias formas diferentes Durante toda a minha infância E adolescência O que eu fiz em determinado momento da minha vida Depois de 20 anos Eu não olhei na cara dele E veja que não é uma pessoa com quem eu morava E assim foi difícil Foi muito difícil Eu romper com isso Porque espera-se da sociedade Que o filho e o homem se dê bem com o pai E se ele não se dá bem com o pai O problema é dele O meu do pai, obviamente Não porque o pai é o adulto E você é a criança Então deixa eu te dizer uma coisa Depois de me libertar Dessa relação extremamente abusiva Péssima pra mim Me tornei uma pessoa muito melhor Me tornei muito mais feliz E você pode fazer a mesma coisa Você não é obrigado A manter relações familiares abusivas Só porque você nasceu junto com essas pessoas E tem o mesmo sobrenome Não é fácil Eu não tô dizendo que é fácil Eu não tô dizendo que é tranquilo Eu não tô dizendo que não vai ter sofrimento Você também vai sofrer Mas é um sofrimento necessário E você vai crescer muito depois disso Tem uma coisa que às vezes a gente acha Que é absolutamente impossível Que a nossa família nos assente Porque nós somos estranhos Deixa eu contar uma história Quando eu tinha 20 anos Uma década atrás Eu organizava um piquenique Com jovens LGBTs E simpatizantes E parceiros Que gostavam de anime E eu fazia um piquenique com essas pessoas E nesses piqueniques Eu já tentava fazer um debate E um dia o tema do debate Foi sair do armário E um dos meninos Que tava começando a frequentar O rolê na época Ficou do lado E ficou ouvindo as pessoas falando Não, eu já me assumi Foi ruim na época Mas depois foi bom Não sei o que E ele ficou ouvindo muito isso E um tempo depois Ele me disse Olha Eu já tinha pensado em me matar Porque eu achei que a minha mãe Não ia me aceitar Eu achei que a minha vida ia acabar Porque eu era gay E aí escutando as histórias das pessoas E vendo que as mães e os pais evoluem Eles aprendem a amar os filhos Eles se destacam Disso eu criei coragem E contei pra minha mãe que eu sou gay E quando eu contei pra minha mãe que eu sou gay Ela chorou Ela ficou triste Porque ela não entendeu que a sociedade era peça Mas ela me abraçou e disse que me amava E aí eu fiquei pensando Que se eu tivesse me matado O que eu não teria perdido de relação com a minha mãe Esse episódio me marcou muito Porque foi a primeira vez que eu vi Que a gente faz diferença Apoiando uns aos outros A gente é capaz de tirar o sofrimento Dos nossos iguais Com as nossas experiências E com o nosso afeto E você que tá nessa família Que te oprime Que te faz mal Você pode encontrar outras pessoas Que vão te abraçar A sua família pode ser de pessoas Que você escolheu Elas não precisam ser Essas pessoas bizarras Estão na sua casa De novo, não vai ser fácil Mas se você tiver um bom grupo Que te suporte Que te dê alegria Que segure a sua mão Você vai superar isso E eu tô batendo nessa tecla De que você vai superar Porque esta semana Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar Mas esta semana Eu descobri que um rapaz Que fez um post denunciando Tudo de errado Tudo de horroroso Na família dele Cometeu o suicídio Porque o Facebook dele Tá em memória de fulano Eu vou omitir o nome dele Pra não fazer o sofrimento Dessa família horrorosa Que na verdade Não merecia a minha empatia Mas eu vou respeitá-los A dor desse menino Esse menino se matou Depois de denunciar Todas as calamidades Que esta família tradicional Conservadora De bem Desses cidadãos de bem Fez Por favor Se você acha Que não está conseguindo Procura ajuda Procura o CVV Que é O grupo de valorização da vida Tá Conversa com as pessoas Procura os seus iguais Você vai encontrar pessoas iguais Que elas vão te ajudar A superar isso Vai ficar melhor Você vai ser um adulto feliz Se você é um jovem feliz A felicidade não vai ser tirada de você Eu podia ficar denunciando Todas as hipocrisias Dessa família tradicional Mas eu não vou fazer isso Porque a gente já conhece As hipocrisias Eu vou dizer que Se você está nesse espaço Ele não te define Ele não é quem você é Você é mais do que isso Você é melhor do que essas pessoas Eu sei que esse vídeo Pode estar ficando um pouco pesado Mas é porque Esse é um assunto Que eu milito muito Assim Vai ficar melhor Ninguém é obrigado A cultivar relações abusivas Sejam elas de Relacionamento amoroso Familiar Ou entre amigos Vocês não precisam Estar nesse espaço Vocês precisam se libertar Eu vou sair por ali E nós nos encontramos No próximo vídeo Lembre sempre LGBT bom LGBT vivo Obrigada Nesse pós-crédito Eu vou fazer uma coisa Incomum nesse canal Que é elogiar Algo que RuPaul disse Ela já disse uma vez Que nós Pessoas gays Na verdade eu vou substituir Por pessoas fora da norma Podemos escolher A nossa própria família E isso É a maior vantagem Que a gente tem Sobre todas essas pessoas Hipócritas Que convivem umas com as outras Porque elas precisam A gente não precisa A gente não precisa